Olá, queridos alunos, queridas alunas, estamos de volta e hoje nós vamos trabalhar um outro gênero textual e eu acho que você vai gostar muito, porque ele é bem interessante. Primeiro eu quero lembrar que você está fazendo as atividades no Classroom, está respondendo as atividades que tem lá, está interagindo com a sua professora, nós temos aula também pela TV, pela internet, não podemos deixar, estamos em quarentena, mas não estamos em férias, nós precisamos continuar estudando e é bom, é bom sempre ler, sempre estudar, que nós precisamos disso, né? Muito bem, pessoal, o objetivo da nossa aula de hoje, nós vamos ler e interpretar um gênero textual chamado autobiografia, isso, nós vamos compreender como é que nós construímos esse gênero textual. Professor, eu já ouvi falar em autobiografia, claro que sim, trabalhamos na aula passada, a entrevista oral, você lembra que quando nós vamos conversar com as pessoas, nós temos que marcar a hora, nós temos que planejar o nosso texto, como qualquer outro texto planejado, né? E temos também que anotar tudo e compreendemos também que quando nós estamos na oralidade, que nós não marcamos às vezes o R, nós não marcamos o S nas palavras, muitas vezes, principalmente nós aqui no Paraná, né? Nós temos um hábito de marcar o S do plural no artigo e não marcamos no substantivo, observe, na fala das pessoas por aí, às vezes, às vezes a gente diz, as menina. Até na fala, claro, numa oralidade, num gênero oral mais formal também, não podemos fazer isso, mas a gente, na conversa do dia a dia, a gente faz isso, né? Mas na escrita, não. Então, quando nós vamos falar, nós deixamos de pronunciar algumas, alguns fonemas, algumas letrinhas na escrita, tem que ser tudo certinho lá, não que seja errado também, né, gente? São gêneros diferentes. Hoje nós vamos falar, então, de autobiografia. Professora, o que que significa autobiografia? Fácil, muito fácil. Auto, refere-se a si mesmo. Bio, significa vida. Grafia, significa escrita. Portanto, autobiografia significa escrita da própria vida. Eu acho que é importante você anotar isso no seu caderno. Coloque lá, aula 29, autobiografia, e você, então, anota essa definição aqui, o que significa cada uma das partes dessa palavra, ok? Eu aguardo um pouquinho. Pode pegar seu caderno lá, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí, anotou? Rapidinho, né? É bom que anota e já registra, né? Vamos lá então, vamos continuar? Autobiografia significa escrita da minha vida. O que significa autobiografia? Exercício pra nós, é um quiz, né? Rapidinho. O que significa autobiografia? Letra A. Escrever sobre a vida de outra pessoa? Não sei. Vamos ver a letra B. Letra B. Escrever sobre a própria vida? Letra C. Escrever sobre uma família qualquer? Letra D. Escrever sobre as notícias da época? Ah, professora, tá fácil. Claro que tá fácil. Auto, eu. Bio, vida. Grafia, escrita. Eu já sei que você sabe. Claro que sim. É a letra B. Autobiografia significa escrever sobre a própria vida. Beleza? Vamos continuar? Ótimo. Aí vem uma perguntinha e é você me perguntando. Professora, qual é a diferença entre biografia e autobiografia? Eu vou explicar. Eu vou explicar e você pega o seu lápis porque já já você vai anotar, mas não se preocupe em anotar antes da explicação. Tá bom? Vamos lá. Biografia, ó. Bio, vida. Grafia, escrita. Alguém escreve sobre a vida de outra pessoa. Por exemplo, professora. Eu, professora, que tô no sexto ano, resolvo escrever sobre a vida da minha mamãe. Perfeito. Isso é uma biografia. E a autobiografia, então? Eu escrevo sobre a minha vida, professora. Eu, no sexto ano, resolvo escrever sobre a minha vida. Perfeito. Então, agora eu vou deixar um tempinho pra você anotar isso e eu já volto na sequência, ok? E... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Ponto negativo Vamos para frente com a nossa autobiografia? Então assim, não podemos passar por um texto nunca sem antes ter preparo para avaliar cada palavra. Outra coisa importante aqui. Querido ser professor, ele querido ser professor, ele queria ensinar, ó, se a gente tem pensamentos bons, a gente faz coisas boas. Ele queria cuidar do pensamentos, ele queria cuidar, né? Olha que incrível, né? E aí, 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 né? Nome completo do autor, né? Professora, né? E aí, né? Não tem problema, né? E aí, 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 né? Vou colocar na primeira tela para você ter o texto disponível aí. Ok? Vamos lá? Isso. E aí 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 aquelas outras cidades lá, Varginha, Três Corações e tal. Vamos dar uma olhada onde ele morou depois de adulto? E o que é que ele fez como profissão depois de adulto? E você vai completar lá no seu texto, no seu caderno. Vamos lá? Morei e estudei nos Estados Unidos. Voltei para o Brasil, fui ser professor numa universidade. Tenho três filhos. Meu maior brinquedo hoje é escrever. Adoro escrever. Especialmente histórias para crianças. Já escrevi mais de 30, todas com ilustrações. Rubem Alves é a pessoa que fez a sua autobiografia que nós lemos hoje. Vamos dar continuidade então ao nosso trabalho? Você precisa de um tempinho para registrar essa informação? Eu aguardo então para você. E aí Amém. Amém. Vamos às respostas para ver se você acertou. Rubem Alves é o nome do nosso autor. Nasceu no dia 15 de setembro de 1933. Nasceu em Boa Esperança, cidade do Sul de Minas Gerais. Pensou em ser pianista, engenheiro e médico. Foi pastor, professor e hoje escritor. Você anotou tudo isso? Importante, né? Nossa memória, o trajeto do que veio no texto. Morou em Lambari, Três Corações, Varginha, Rio de Janeiro e Estados Unidos. Fechou? Deu certo? Vamos dar sequência então para a nossa aula? Exercício 2. Essa pessoa é famosa ou anônima? Agora você não precisa copiar. Tá certo? Não precisa copiar a pergunta. Você só vai anotar a resposta no seu caderno. A pergunta é, essa pessoa é famosa ou anônima? Professor, eu não sei o que é anônimo. Anônimo são pessoas como nós. Nós vivemos, estamos aí, mas não temos o nosso nome divulgado no Brasil inteiro, no mundo. Anônimo somos nós. Tá bom? Número 3. Por que uma pessoa escreve ou publica uma autobiografia? Não precisa você copiar a resposta inteira. Só diz lá se é A ou B. A questão 1, a questão 2, você responde. A questão 3, você vai dizer ali. Para divulgar os fatos mais marcantes sobre sua própria vida? É por isso que uma pessoa escreve uma autobiografia? Ou para divulgar os fatos mais importantes e marcantes sobre a vida de outra pessoa? Fácil, né? Sim, eu espero um pouquinho você responder. A questão 3, você vai dizer ali. A questão 3, você vai dizer ali. A questão 3, você vai dizer ali. Respondeu? Vamos conferir então? Resposta da 2. Essa é uma pessoa famosa. 3A. Por que é o 3A? Porque a 3A é a que está correta. Por que as pessoas escrevem uma autobiografia? Para divulgar os fatos mais marcantes sobre a sua própria vida. Vamos continuar? Um outro quiz para você. Onde esse texto pode ser encontrado? Ah, ótimo, professora. Tá. Onde que a gente encontra a autobiografia? Letra A. Letra A. Num espaço do cotidiano. Eu só não sei o que é cotidiano. Do dia a dia. Onde a gente frequenta. Né? Letra B. Letra B. Num espaço literário ou artístico? Letra C. Num espaço jurídico. O que é jurídico, professora? De leis, né? De juízes, promotores, né? Onde que nós encontramos, então, uma autobiografia? O que você acha? No dia a dia? Num espaço literário, onde circulam livros e arte? Ou onde encontramos as leis? Claro, é isso mesmo. Nós encontramos em espaços literários, de leitura, de arte. Muito bem. Sequência, pessoal. Vamos lá? Estão cansados? Não, né? Vamos lá. Características do gênero. Eu vou passar aqui rapidinho, porque você já sabe disso tudo. Narração em primeira pessoa, que nós estamos falando desde a aula 1. Primeira pessoa, quem é? É aquela pessoa que conta a sua própria história. Então, narração em primeira pessoa. Exemplo, lá no texto. Meu, minha, nós. Exemplo disso. Depois, mudei para as cidades. Me divertia. Meus brinquedos. Estudei piano. Queria ser pianista. Eu não tinha talento. Desisti. Pensei, senhor engenheiro. Professora, mas você falou eu? Mas não tem eu aqui. Eu pensei, eu desisti. Hum, boa. Nem sempre vai precisar. Porque o próprio verbo já vai indicar a pessoa de que está falando. Tá certo? Então, quando eu digo, mudei. Quem mudei? Eu mudei. Não precisa o verbo. Não precisa o pronome. O próprio verbo resolve isso. Número 3, exercício número 3. Localize as palavras que indicam o uso da primeira pessoa nesse texto aqui. O texto vai ficar aqui para você. E o exercício é você localizar palavras que indicam o uso da primeira pessoa. Eu vou dar para você alguns minutinhos e já volto para a gente conferir. O texto vai ficar aqui para você. 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 Localizou? Estava fácil, né? Vamos conferir, então? Palavras que indicam a primeira pessoa. Olha aqui. Eu nasci. Eu nasci. Acertou? Perfeito. perfeito. Tenho, perfeito. Tenho, perfeito. Perfeito. Não tem o eu aqui, mas o verbo já diz. Meu pai, pai esquece, é o meu que indica a primeira pessoa. Morei numa fazenda, olha o verbo morei aqui que diz também indicando a primeira pessoa. Acertou tudo? Ótimo, então vamos para a frente. Características do gênero autobiografia também. Ele marca a passagem do tempo e elementos marcadores temporais. Naquele tempo, quando você vai ouvir histórias aí dos seus familiares, eles dizem, ah, aquele tempo, naquele tempo. Durante muito tempo, anos depois, que vão mostrando para nós que isso é lá atrás. Hoje está sendo feita a autobiografia e está contando a história de um tempo passado. Vamos lá? Exercício número 4 para você. Leia o trecho e localize palavras que indicam o tempo. Agora, eu quero que você copie esse trecho também no seu caderno. Eu vou deixar um tempinho para você copiar, resolver e eu já volto aí para nós conferirmos se está certo. Eu quero que você copie esse trecho também no seu caderno. Eu quero que você copie esse trecho também no seu caderno. Eu quero que você copie esse trecho também no seu caderno. Eu quero que você copie esse trecho também no seu caderno. Eu quero que você copie esse trecho também no seu caderno. Eu quero que você copie esse trecho também no seu caderno. Amém. 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 E aí, copiou? Achou os marcadores de tempo? Ótimo. Vamos conferir então, ver se está certo. Resposta. Faz muito tempo, no dia 15 de setembro de 1933, agora. Percebeu os marcadores de tempo? Eles vão estar no texto todo. Muito bem. Pessoal, o que nós trabalhamos na nossa aula de hoje? Perguntinha, perguntinha, texto, gênero textual, autobiografia. Exatamente. E lembrando que autobiografia, os marcadores de tempo em primeira pessoa, marcadores de tempo e a narração em primeira pessoa. Ok, pessoal? Vamos até a próxima aula. Eu espero vocês. Um beijo. E aí, até a próxima aula.